E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí ele publicou, o Michel Lourenço e o grupo dele, hoje professor do UFRJ, publicou um artigo mostrando que quando você faz atividade física, o seu músculo, ele libera um hormônio. Um hormônio chamado irisina. E essa irisina, então você pode entender a musculatura, a nossa musculatura como um órgão endócrino que libera o hormônio. Essa irisina quando ocorre a contração muscular é liberada na sua corrente sanguínea, ela sobe até o cérebro e ela impede uma proteína chamada beta-amiloide, que é uma proteína que tá alta em pessoas com Alzheimer. Então hoje tem essas duas grandes vias que são estudadas por que causa o Alzheimer. A via da insulina no cérebro e a via da beta-amiloide. A da beta-amiloide já se estuda há um pouco mais de tempo, ela é muito bem caracterizada também. Esse hormônio que a contração muscular libera sobe até o cérebro e impede que essa substância beta-amiloide tenha efeito tóxico sobre o neurônio. E isso foi muito bem demonstrado pelo Michel. Então você fazer atividade física é um estímulo altamente protetor para o seu cérebro. Isso tanto do ponto de vista de evitar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Tanto para evitar doenças mentais, transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Tanto para aumentar a performance. Então se você é uma pessoa que faz atividade física, a sua memória é melhor. O seu foco atencional é melhor. Você tem uma capacidade de resolver problema mais apurada e você tem uma capacidade de lidar com problemas que não são resolvidos melhor do que uma pessoa que não faz. Então, quem teve problema com a pandemia aí, imagino que tenha percebido os efeitos benéficos da atividade física e de uma dieta equilibrada e do sono. Essa é a tríplice. Se você tem uma dieta equilibrada, e eu não estou falando aqui de comer frango sem sal e batata doce o dia inteiro. Estou falando de comer comida. Uma comida, uma comida... Uma comida real, de verdade, né? Batata, massa, arroz, carne, ovo... Isso, exatamente, feijão, tudo mais. Exatamente, perfeito. Porque o pessoal come muita bosta industrializada, né? Muito. Isso que fode. Fast food é horrível, né? Cara, é assim... Aquilo induz um quadro inflamatório sistêmico no seu corpo. É assim, é complicado. Meio que você come uma doença ali, sabe? E não é para não comer. Um patrocínio Burger King. Não, não é para não comer. Mas também não come todo dia. É que tem gente que come todo dia, né? Pô, come no final de semana, entendeu? Não precisa virar uma pessoa extremamente pirada com esses rolês. Come no final de semana. Não tem problema nenhum. Mas pratica atividade física, tenta manter um sono regular e tenta comer bem pelo menos durante a semana, uns 4, 5 dias. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti